Eu sou Alewa Richard Luca, seminarista da Diocese de Pan Shin. Na Nigéria, pessoas estão morrendo todo dia. Há famílias que só comem uma vez por dia. A fome afetou sua espiritualidade ao ponto que rezar a Deus agora é perda de tempo. É por isso que eu quero servir essas pessoas. Eu quero ser alguém que vai ajudar e trazê-los de volta à igreja. Eu ficava sempre muito feliz quando via um padre. Quando olhava para eles naquelas roupas brancas, dizia para mim mesmo, uau, essas pessoas são como anjos. Quero ser como eles algum dia. Eu quero servir as pessoas com tudo que Deus deu para mim. Eu quero estabelecer um relacionamento sólido com Deus. Eu quero me concentrar em ser um bom padre. Um padre que servirá a Deus com tudo que tenho. Eu quero ser um relacionamento sólido com Deus. Eu quero ser um relacionamento sólido com Deus.